Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme Homem-Formiga e a Vespa. Então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desse filme. Fica ligado aí! Lembrando, pessoal, quem tem alguma curiosidade, dúvida ou pergunta, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer um vídeo de perguntas e respostas em breve. Bom, e aqui a gente vê o Scott Lang, né, que é o Homem-Formiga, em prisão domiciliar depois da treta que ele se envolveu com o Capitão América, né? E agora ele tá na dúvida se ele segue a lei, cumpre direitinho, cumpre o papel de pai, ou se ele entra aí na aventura como Homem-Formiga. Bom, e o roteiro, assim, ele é cheio de piadas. Muitas funcionam, outras não funcionam. Mas a intenção fica ali na comédia mesmo. É, não é nenhum filme de drama, nenhum filme de romance. Ele funciona bem como um filme de ação de espelho-horói. É mais um filme, assim, talvez uma sessão da tarde de super-herói, não é? Dos filmes clássicos aqui. Mas eu gostei desse filme, viu? Ele é um filme bem leve, bem descontraído. E ele não tem uma intenção maior que essa. Ele fica por ali mesmo. E ele lembra muito aqueles filmes, querido, encolhi as crianças, querido, estiquei o bebê. Não tem como não lembrar. Sabe o que o Homem-Formiga me lembra também? Aqueles episódios do Chapolin Colorado com as pílulas de Nanicolina. E os vilões, eles servem muito mais pra marcar a jornada do Homem-Formiga e da Vespa do que realmente marcar o filme como vilões. Eles são bem mais fracos, assim. Eles não são memoráveis. É, eu gostei da Fantasma. Eu achei, pra falar bem a verdade, aqueles poderes dela maneiros, assim. E o visual dela também eu curti, né? Mas realmente, não são vilões fortes. São mais pra auxiliar na construção dos personagens principais. E agora, uma coisa que eu gostei bastante nesse filme é a motivação deles e o porquê que eles têm que entrar naquele universo quântico, né? A explicação que o filme nos dá. E isso acaba nos prendendo no filme, né? É uma motivação que faz a gente querer logo saber o que vai acontecer. E as atuações também estão bem boas, né? O Paul Root como Homem-Formiga. Eu acho ele bem engraçado, né? Ver que é um personagem leve. Ele é carismático também. A gente tem a noção que ele se sente bem fazendo esse papel, né? Eu gosto muito da Evangeline Lilly. Desde a época do Lost, eu adoro ela. E é bom ver ela num papel bem relevante. Então, realmente, eu curti ela no filme e achei que ela tá bem. O Michael Douglas também tá bem, né? Sim, como o Dr. Hank Pym. E ele realmente ganha bastante destaque nesse filme e é merecido. Ele é um baita ator. E realmente, acho que tá bem legal nesse filme. É, o cara é fera demais. E o Peyton Reed, que é o diretor, ele dá uma pegada bem leve pro filme, né? É um diretor que tá acostumado a fazer comédias. E eu acho que ele imprime bastante esse estilo dele no filme. E eu acho que funciona bem, né? Acho que funciona bem, tem tomadas bem dinâmicas, cortes rápidos. O cara fez um filme bem dinâmico de ação mesmo. E acaba replicando bem essa sensação de ficar pequeno, ficar grande. A gente acaba entrando um pouco nessa função e eu acho que funciona bem. É, eu acho que é uma perspectiva difícil da gente ter se não for bem feito. E o diretor nos passa bastante essa sensação, né? E outro aspecto que eu gostei muito são os efeitos especiais aqui desse filme, né? O filme fica muito dinâmico mesmo com os efeitos. E os efeitos estão muito bem feitos, né? E eles ajudam muito tanto nas cenas de ação quanto nas cenas de piada. Quando ele tá grande, quando ele tá pequeno, essa função toda acho que ajuda muito nas piadas. E a trilha sonora, ela não é marcante, mas ela é boa, né? A gente sente a presença dela ali, mas a gente não vai lembrar dela depois, né? E seguinte, pessoal, ouçam bem. Não saiam do cinema sem assistir as cenas pós-créditos. Tem duas. A primeira é totalmente imperdível. E a segunda, nem vou comentar. Mas a primeira não pera, cão. É sem spoilers aqui, mas assistam. E esse é um bom filme de ação e comédia, assim, bem leve. É um filme que eu acho que vale a pena assistir. Quem curte o gênero vai gostar bastante. Então a nossa nota final pro filme Homem-Formiga e a Vespa é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. Te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho